Música A Nina vai agora Começa nos seus 7 minutos Ali tá 6, mas é que começou já nos 7 Minutos aí do primeiro tempo A Nina só vai pegar pro seu primeiro adversário Com a pá VIP E a Nina simplesmente tá ostentando com essa pá A Nina faz uma diferença aí A Nina vai tentar se camuflar A Nina agora pegou essa galinha que é o xodó E o desejado fez um gol, cara Simplesmente agora vai começar mais uma A Nina vai tentar levar todo mundo Vamos ver no que dá aí A Nina não tem medo de ter feito 2 kills Mas só vai, a Nina não matou ninguém agora Por que pariu, a Nina se alerta Agora a Nina levou mais um inimigo Agora o time da Nina vai fazer um gol Porra, gente, vocês morreram antes Agora o outro inimigo tomou posse da bola Simplesmente a Nina leva um socão agora Dessa pá maravilhosa, roxinha E agora de novo o time da Nina perde a bola Simplesmente a Nina Agora vai tá dando red, a Nina tá nervosa A Nina vai tirar todo mundo do seu caminho A Nina simplesmente pegou a bola, a Nina vai tacar a bola longe A Nina vai fazer um gol Porra, Nina Agora a Nina ajudou, colaborou Para o seu time Tá fazendo este gol aqui agora Porque a Nina tá com a bola longe Enfim, o desejado faz mais um gol Simplesmente a Nina agora vai começar Só vai A Nina agora vai tentar levar todo mundo aqui no meio A Nina morreu, porra, Nina Você é lerda, hein? A Nina só vai correndo Corre, Nina Tenta pegar a bola Agora o time da Nina tá em posse da bola Simplesmente a Nina não entende porra nenhuma de futebol E agora o time da Nina faz mais um gol E se desejado Esse cara é muito foda Esse cara é tipo um Cristiano Ronaldo da vida E é mais uma vez gol do Pelé O cara fala que tá sentindo Simplesmente o cara tá triste Porque isso não dá E a Nina vai levar mais um aqui no meio do Muturu Ih, viu? A Nina vai tentar levar a Nina Morreu, porra, com os labralheiros Logo é esse cookie que a Nina tentou pegar A Nina não conseguiu A Nina sofre toda vez Se alguém mata com ela Simplesmente, foda-se Enfim, a Nina vai tentar levar o cara Com que eu tô levando a Nina Não foca, mas a Nina levou ele antes Com uma parra Red Dragon A Nina leva mais um Simplesmente a Nina tá correndo A Nina vai tentar pegar o seu inimigo Que tá em posse da bola Simplesmente Epa O time da Nina é foda, caralho Simplesmente vai correndo agora Corre, 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 tia Joga a bola longe, tia Simplesmente corre, tia O time da Nina A Nina simplesmente sumiu A Nina não tá vendo mais nada A Nina tá ficando confusa A Nina não sabe nem mais O que ela tá falando Simplesmente o outro time Pegou posse da bola Eu nem vi isso Que hora que foi isso, senhor? Cadê a bola, senhor? Cadê a bola? Agora o time da Nina Tomou posse da bola mais uma vez A Nina vai tentando limpar O caminho dos seus amigos A Nina está com a bola A Nina vai dar a bola Pra seu amigo fazer gol Seu amigo pega a bola E simplesmente faz um gol Maravilhoso O cara aí Simplesmente pode ser fã Do Acanunes Mas enfim A Nina ficou muda A Nina agora voltou A Nina tenta matar A Nina não matou ninguém A Nina não queria ter mirado Mais embaixo A Nina agora vai tentar Altaque para o parede A Nina agora levou uma Agora a Nina vai tentar Levar dois mil A Nina não morreu A paldita dessa Essa cuca de labaredas Que a Nina tentou pegar E não conseguiu O time da Nina está em posse de bola Vai simplesmente Corre, corre Vamos fazer um gol Nessa porra Vamos tentar ganhar O time da Nina está fazendo bonito O cara fez a Nina de trouxa O cara fingiu estar inativo Eita maldito Nina, como é que você foi Tão idiota de crise Tá groto O cara de novo fez o mesmo gol O mesmo cara fez outro gol Simplesmente a Nina Agora vai correr Corre, corre, Nina Vai, Nina Agora é só a vez de brilhar A Nina é a vez de brilhar Porra, não foi dessa vez E a Nina morreu A Nina agora está correndo A Nina está aí na praça Agora para tentar ajudar Seus amigos Simplesmente Agora Vai A Nina vai tentar matar O cara da luvinha E a praga fez gol E eu não estou xingando o cara Simplesmente o nick dele Gol Agora o carinha do jovem Do F lá F lá Sei lá Jovem do Flá Sentiu a gente para parar Parem de fazer gol Mané Gente, como assim? Isso aqui é um futebol Não podem pedir para os nossos jogadores Pararem de fazer gol Simplesmente tem que incentivar Nos a fazer mais Não fique triste, cara Mas a gente é assim mesmo Isso é futebol Futebol é de fazer gol Que eu saiba Mas sim Esse futebol também é mortal E não Agora a Nina Simplesmente A Nina está nervosa Bateu uma mão na mão da Nina Que a Nina nem sabe quem que é Mas parece o mesmo braço Parece que é um espelho Ninguém sabe quem é A Nina não sabe quem é essa pessoa E o Akanunista Desse outro gol Cara As Akanunas, né? Que quatro Quase fazem som de ar O quê? Tá A Nina agora Simplesmente vai lá Tentar matar alguém A Nina fez o papai Representa seu canal E a Nina já fez Um double kill Nessa porra aí Porque a Nina é foda A Nina simplesmente vai lá A Nina vai tentar matar A escada do Alcaramity E simplesmente Viringar A morte de seu amigo E seu amigo Você também morreu A Nina também morreu Foda-se A Nina não sabe Mas a Nina está falando Agora está confusa E só vai Agora a patente não define nada Disse o Akanunas Porque eu vou falar A Nuna simplesmente Porque quatro Para mim é A E ele falou Que isso é verdade A patente não define habilidade O que define habilidade É seu É Esqueci É isso aí O que você fizer aí É você saber jogar Que define a sua patente Não, pera A Nina bugou A Nina agora está Confusa Não sabe mais o que falar A Nina agora vai tentar matar Um Eita Porra A Nina morre Sempre a Nina não sabe Motivada a matar alguém A Nina morre Que porra foi essa A Nina agora vai tentar matar Esse amiguinho aí Que está com a mola Ele matou de novo Com essa maldita Que sacou Que labaredes Que filha da Simplesmente Eu não me mata Com essa porra não Porque eu não tenho Essa porra Eu sofro todos os dias Olha de novo Ele está se rindando Ele está quase esfregando A minha cara Agora ele perguntou Qual o nome do canal Um cara aí Que deseja perguntar Qual o nome do canal Se por um momento Eu vou mandar aqui Porque não dá para me digitar E agora Só vai Vai Nina Tentar pegar a carinha costa E ele Eu vou matar Eu vou matar Eu vou matar Eu vou matar E eu que morri Nessa porra Mano Que isso Simplesmente A Nina agora vai A Nina está nervosa A Nina vai pegar O teu carinha Que eu dou Eu não potei ao bicho Mano Epa Não Não foi E a Nina agora vai tentar matar A Nina está nervosa O jovem do Fla Fez gol Justamente O que mandou a gente Parar de fazer gol Ele fez gol Cara Como assim Você quer que a gente Não faça gol E você faz gol A Nina agora vai de Qualquer A Nina já morreu De novo Cadê a mão Que bateu na mão da Nina Não apareceu mão Nenhuma Que porra foi essa Agora está nos 55 segundos No segundo tempo E só vai a Nina Eita Nina A Nina agora vai fazer um gol A Nina vai fazer um gol A Nina vai fazer gol Não Foi do seu mesmo Agora Mais pelo menos Um cara do time da Nina Fez um gol E é nóis Agora os caras estão brigando Falando Você se acha Começou a jogar ranqueada ontem Agora eles estão discutindo Ai 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 É só isso que eles sabem falar E vai a Nina vai Caralho A Nina Que que foi isso A Nina é foda demais A Nina está correndo agora A Nina vai fazer um gol A Nina vai tocar a bola A Nina morreu Mas enfim A Nina agora está correndo Vai a Nina A Nina vai tentar matar Esse carinha que está com a bola E a Nina vai tentar matar E a Nina conseguiu matar Porque a Nina é foda Mentira Porque o cara estava de costas Que tivesse de frente A Nina teria morrido A Nina agora está nervosa A Nina está levando todo mundo Agora estamos nos 10 segundos Do segundo tempo Está acabando Gente E é isso aí A Nina está indo Agora o time da Nina A Nina vai morrer Será? Mas pelo menos o time da Nina ganhou Então é isso Então é isso É isso que eu gostaria Se inscrevam no canal Se inscrevam no canal Se inscrevam no nosso parceiro Se inscrevam no nosso canal do vídeo E é isso aí E é nóis E vamos ver Pelo menos a Nina saiu Positiva de 29 barra 25 É isso aí É nóis